Uma colisão envolvendo duas motocicletas na RO479, próximo ao aeroporto, resultou em duas pessoas feridas. De acordo com informações de pessoas que chegaram logo em seguida ao ocorrido, o condutor desta motocicleta havia saído de uma residência e teria cruzado a via enquanto que o condutor da outra motocicleta trafegava sentido BR-364. A condutora de um carro que estava logo atrás freou por aproximadamente 16 metros para não passar por cima dos condutores das motocicletas. Os dois condutores ficaram bastante feridos e foram encaminhados ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Um deles bateu a cabeça no asfalto, ficou desorientado e fraturou a clavícula. O condutor da motocicleta preta é inabilitado e não portava documentos do veículo. Já o condutor da outra motocicleta é habilitado, porém o documento da motocicleta está atrasado. Os dois veículos foram apreendidos. E aí